Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos de volta ao canal para mais uma série de reviews e é outra série esperada, uma das mais esperadas do ano, principalmente pelo Misael, que elegeu essa, a série favorita dele, nos dois anos em que ela foi ao ar, e agora ela está com a terceira temporada, que é Lidion. Nem lembrava disso, nem lembrava que eu tinha elegido ela na primeira também. Que bom, ela é ótima, ela é maravilhosa. E a gente está aqui para falar do primeiro episódio da terceira e derradeira temporada dessa série tão especial, tão próxima do nosso coração, tão subestimada pelo público, pela crítica, pelas premiações e por todo mundo. Paciência, né? Antes de começar, não esquece, como sempre, de dar joinha se você gostou do vídeo, de deixar aqui nos seus comentários o que você achou do episódio, quais teorias você tem para o restante da temporada, se inscrever aqui no canal, acionar o sininho para receber nossas notificações e nos seguir nas redes sociais. A gente está no Face, no Insta, no Twitter. E é interessante que Lidion está voltando agora, porque a gente está recém digerindo Dark, que é uma série extremamente complexa sobre viagem no tempo, e aí vem o Noah Farley e decide que na terceira temporada dele ele vai falar sobre viagem no tempo. Então a gente é já jogado nessa outra teoria, porque são só teorias, cada lugar tem uma teoria diferente, cada um lugar tem um funcionamento diferente de viagem no tempo. E Lidion conseguiu dar um twist todo especial na sua história, nesse primeiro episódio já, estabelecendo rapidamente as regras de como funcionam... Praticamente o nome do episódio, os nomes são por capítulos, né, mas o título desse episódio era Lições de uma Viagem de Viagem no Tempo. Então a gente já entende mais ou menos como é que funciona, eles estabeleceram bem as regras, com uma direção magnífica do Andrew Stanton, que é o diretor de WALL-E, um dos meus filmes favoritos da Pixar, e com um retorno glorioso à sua volta, como melhor série dos últimos dois anos. Eu acho que a gente vê duas coisas maravilhosas, que é primeiramente como o David faz a convocação dos membros do culto dele, principalmente nessa questão como ele faz mais especificamente a convocação de um viajante no tempo, como ele estava procurando um viajante no tempo, e aparece essa menina que recebe o nome de Sweet, que eu não vou tentar chutar qual é a etnia dela, porque ela fala diversas línguas, só que ela é asiática, então ela tem alguma ascendência asiática, mas eu não vou chutar qual é a ascendência asiática dela, e ela começa a ver esses posters falando de coisas muito loucas que a gente reconhece por causa das separadas anteriores, que ele fala, cuidado com o bigode, do homem da tela, etc., e quando chega a parte da Lene falando no rádio, dizendo, ah, não ouviu a mensagem dele, se você não ouviu, você pode voltar e tentar de novo, senão você não é quem nós estamos procurando. Exatamente. E daí é ali que dá o, ah, e a gente vê ela voltando no tempo, e que agora vai ser inserida essa personagem que volta no tempo, e com essa mecânica muito interessante de como é que é essa viagem que ela faz, e de uma viagem no tempo um pouco mais streamlined do que dark. Sim. Nessa viagem do tempo ela consegue voltar e alterar o futuro. É interessante que quando eles começam a estabelecer, logo que o episódio começa, e começa com essa pessoa que a gente nunca viu na vida, e começa a estabelecer essa vida dela, que é completamente bizarra, e a gente sabe que tem alguma coisa errada com aquilo, e a gente começa a ver essas dicas deles apresentando, é muito um culto, como todos os outros cultos, tanto é que quando ela pergunta, vocês são um culto? E aí a Lene diz, sim, nós somos um culto. Tipo, eles não tentam esconder, eles estão cagando pra isso. Não tem por que esconder. Não, e é muito interessante ver como ela utiliza os poderes dela, como ela tá extremamente ciente, e o nome dela é baseado num mutante dos X-Men, só que ele tem poder de alterar as ondas cerebrais das pessoas. O poder dele é diferente, e eu acho que foi uma boa ideia deles, porque eles escolheram um nome que já existe, um mutante que já existe, só que eles pegaram e deram esse... Twist. Esse twistzinho aí de que ela consegue viajar no tempo, que é bem mais interessante, e obviamente usaram meio que pra disfarçar, assim, ah, não, ela vai fazer isso aqui, não, então vocês não sabem o que é. E toda aquela cena de abertura dela encontrando as dicas, dela indo atrás, e aí de repente ela acha aquele local e ela entra num tubo e ela passa pelo meio de um monte de coisa. E tem uma banda tocando uma musiquinha, e dentro da loja com as araras indo pra frente e pra trás, com aquela pessoa atrás do balcão. Todo mundo naquela cena é a banda, todo mundo naquela cena é uma banda chamada Super Organism, achei muito interessante porque a banda é extremamente hipongo também, assim, o estilo deles, e aí ela entra e é esse mundo hippie, assim, é uma comunidade hippie, onde tem um líder espiritual que quer ser amado pelas pessoas, que esse é o único pedido dele, que eles arrumem a casa e que eles me amem. E aí quando ela pergunta, tá, mas tu não confia nas pessoas? Tu sempre lê a mente deles? Ele disse, não, eu já tentei com confiança e não funcionou. Então, se alguém tinha dúvida que o David tá completamente maluco, e de certa forma ele é o vilão dessa história, eu acho que esse começo já deixa bem claro que não é bem assim. E eles fizeram uma bela reversão nisso, né? Porque o culto do David é tudo, ah, paz e amor, todo mundo se ama, todo mundo tá feliz e calmo, etc. E daí quando pula pro outro lado, pro Farouk, pra Carrie, pra Sidney, eles estão nesse avião de metal e eles parecem, sabe, tipo, um governo totalitarista, autoritário, que quer oprimir e pisar em cima do culto quase amor anos 70. É muito essa vibe, assim, e eu acho isso muito... E tem... Eu acho isso muito interessante porque é exatamente assim que o David vê as coisas e é assim que a gente tá vendo. É completamente deturpada, é completamente deturpada a moda dele. E o mais interessante é que é o seguinte, a gente vê aquelas pessoas lá tomando aquela droga que ele produz de alguma forma, a gente não sabe dizer como, tem aquele porco gigante, que eu não sei de onde é que veio aquilo, que é a coisa mais bizarra de todo episódio, ficou completamente nada a ver. E no momento que ela... Quando ele recebe ela na segunda vez, né, que na primeira vez ela vai lá tomar chá com ele, conta pra ele que acontece tudo aquilo, mas a segunda vez a gente ouve eles como... Você vai dar aquele remédio pra ela, pra deixar ela bitolada que nem todo mundo? Aí tu... Hummm... É... Ele tá fazendo a mesma coisa que ele fez com a Sidney, ele tá fazendo com todo mundo ali, né? Mas isso já tava definido, né? Claro, claro. Porque quando ele conversa sobre o que é o culto, é uma... É... É... É uma troca. Ele dá aquela droga pras pessoas e as pessoas prometem ficar com ele. É isso... É... É isso, sabe? Essa... Esse é o deal, esse é o acordo que eles têm. E eu gostei de ver que as três personalidades dele apareceram naquele momento, né? Então eu não sei se aquilo ali... E não é bem um palácio mental. Eu acho que era... Eu achei que era um Astral Plane, mais ou menos, que eles estavam ali, mas eu não tenho certeza. Ele disse que era. Pois é, mas é que depois eles entram no Astral Plane e matam ele, praticamente, né? Porque naquela cena que eles invadem, eles caem naquele exato lugar, né? Sim. Então... E foi muito massa, porque quando começou a acontecer tudo aquilo, eu pensei, ah, eles vão matar o David e, obviamente, a gente vai ter ela voltando no tempo. Claro, não é mais porque a Cherry morre. Era mais do que se esperar. Exatamente, ele mata todo mundo. A cena é muito legal. Eles tentando matar eles e... Ambas as cenas. Ambas as cenas. As duas cenas são maravilhosas. A segunda é ainda melhor. Eu achei, pessoalmente, a segunda é espetacular. A segunda é espetacular. A segunda é uma maravilha fotográfica em plano sequência. Espetacular demais. Sensacional. O Farouk todo imponente vindo com tudo e aí as pessoas derrubando ele. E a gente torcendo pelo Farouk, que a gente odiava até o último episódio da temporada anterior. A gente odiava o Farouk por causa de tudo que ele tinha feito e agora a gente tem que torcer pra ele porque ele é a salvação do mundo que o David vai destruir de acordo com o futuro que teve, que tinha antes. Eu não sei como é que tá o futuro agora. Não sei se nós teremos visitas da Cid do futuro ou de outras pessoas do futuro nessa temporada pra contar se alguma coisa foi modificada. mas eu gostei muito também da questão de o tempo e o espaço serem tão intrínsecos que o Farouk consegue levar ela pro Astro Plane e prender ela lá por um tempo e ela consegue sair. Sensacional aquilo. Foi ótimo, maravilhoso. Até antes disso, acho que a gente tem bastante pra falar sobre a questão da viagem no tempo que é tão simples, tão rápido, mas tão efetiva a forma como eles explicam. O momento que ela abre o portal e cai e a gente começa a ver como é que funciona. Tá, como é que tu vai fazer? Daí ela começa a lembrar das regras, né? Ela não pode voltar demais... Ela não pode voltar de menos porque não vai influenciar e é o que ela faz na primeira vez. Ela volta uma hora e não acontece nada. E se ela voltar demais, ela pode acordar o demônio. E eu achei aquilo... Achei que foi fenomenal essa ideia, assim, sabe? Tipo, tá, ela foi indo, foi indo e tinha as portas, assim. E aí ela vai dando a explicação e ela olhando pras portas pensando, hum, mas se eu vier aqui vai ser muito cedo, se eu vier aqui... E aí tu pensa que na primeira vez que ela voltar, ela já vai arrumar tudo e ela não... E ela dá errado. Então tu começa a ver que, tipo, é uma sensação de... É uma situação de trials and errors. E o David vai ter que ajudar ela se ele quer voltar tempo o suficiente pra mudar alguma coisa. E o que que ele quer mudar é a questão, né? Porque ele disse que não há... Ele já pensou que não adianta voltar o suficiente pra tentar arrumar as coisas com a Sidney. Então tem que ver qual é a ideia dele até quando ele quer voltar. O que que ele tá pensando em fazer? O que que ele tá querendo? Qual é o objetivo do David com isso? Até o começo impedir que o Faruque entre nele pra começo de conversa que daí ele salva todo mundo. Talvez seja isso. Mas daí, tipo... Ou ele é a pessoa egoísta que a gente acha que ele é. Daí ele vai voltar só pro começo da primeira temporada pra ele nunca conhecer a Sidney. Mas, é... Eu não sei, né? Eu não faço ideia qual é o objetivo dele. Tem muitas opções. Tem muitas opções, mas eu acho que isso nem é o mais importante. Eu acho que o que eu mais quero ver é como é que a Sid e companhia vai lidar com isso que o Faruque falou. De como é que tu vai derrotar uma pessoa que consegue desfazer o que tu faz. Então, como é que eles vão conseguir se adiantar o suficiente pra conseguir estar à frente do David? Porque, ao que parece, é impossível estar à frente do David nesse momento. E eu achei muito legal que da mesma forma como o David sentou e explicou pra ela o que é que tava acontecendo, no momento que o Faruque prende ela, ele faz a mesma coisa que ele fez. Eles servem um chá pra ela, os dois sentem e conversam. E a atuação do cara que faz o Faruque, desculpa, pessoal, eu não sei o nome do ator, mas eu vou descobrir até o próximo episódio da nossa review. Eu achei... Ele é... Ele interpreta muito bem o personagem. Eu achei muito bem feito, muito bem construído. A gente já tem ainda a construção dele, a gente não precisa mais construir ele, mas a forma como ele interpreta o Faruque é extremamente imponente. É uma coisa extremamente sedutora. Quando ele fala... Como ele fica trocando do francês pro inglês, pro árabe... É um charme, é um charme aquilo, meu Deus do céu. E aí no momento que... E aí começa a ter um pouco de simpatia por ele, né? Quando ele fala assim, é o meu menino, né? Porque eles consideram um pai pro David, querendo ou não, né? É. E aí ele volta pra nave, lá onde eles estão, e começa... E ele vê que é, tipo, completamente fútil tudo aquilo que eles estão fazendo. E ele até tenta convencer a Sidney, porque daí ele descobre que a Sidney matou o... O David. O David sabe que isso vai... De que forma isso vai afetar ela. E eles... Ah, quem sabe tu não vai, quem sabe tu desiste. E ela determinada, não, eu vou acabar com a raça dele. Porque a Sidney mata ele duas vezes, né? Mata ele duas vezes. E eu tô achando que isso significa que não importa o quanto o David volte no tempo ou tente mudar alguma coisa, a Sidney vai matar ele de qualquer jeito. Eu acho que essa parte é inevitável e é algo que eu gostaria de ver acontecendo pessoalmente. Porque eu, apesar de eu estar torcendo pro Farouk pegar o David, eu não acho que o Farouk seja um personagem confiável. Eu ainda acho que está aberta a possibilidade do Farouk querer voltar pro David e por isso que ele queria que a Sid ficasse lá. Porque ele sabia que se a Sid visse o David, ela mataria ele. Não acho que tenha a ver com nenhum tipo de afeto ou preocupação que ele tem por ela. É porque ele quer dominar o David de novo e ele não quer que o David seja morto. Porque se o David for morto, ele nunca mais vai conseguir voltar pra mente dele e se alimentar do mutante mais poderoso que existe na face da Terra. Mas agora que ele recuperou o corpo dele, tipo, a missão dele toda era recuperar o corpo dele, né? Tipo, ele só estava na mente do David porque ele tinha perdido o corpo dele. Então... Eu não sei como é que deve se delinear. Ah, nós temos mais uma coisa também que aconteceu nesse episódio que foi a volta do Ptô... Ptônome. Ele não é o Ptônome, né? Não, ele não é. É só o corpo do Ptônome. Eu achei, mas eu achei legal a ideia. Um robô que nem o Ptônome. Exatamente. Construíram um robô e fizeram um download do mainframe na mente dele. Achei aquilo bem sensacional. Bizarro. Bizarro demais. E ele é basicamente um computador vivo que vai tentar vai coordenar aquela galera toda. E, enfim, acabou com o David simplesmente sumindo com todo mundo de lá. Com a casa inteira deixando uma cratera e um dente pra trás porque, aparentemente, a viajante no tempo perde o dente dela quando ela viaja demais no tempo. Pois é! Ela fica botando a mão no dente o tempo todo até Na primeira vez ela não perdeu, né? Ela começou a botar a mão no dente depois. Talvez seja muitas vezes, muito longe, o corpo dela se deteriore. Pode ser, porque não pode ser simples assim viajar no tempo, né? Claro que não. Tem que ter algum custo. Eu achei muito bom aquilo ali também. E teve a questão da coleção de robôs que acaba o episódio e aparece escrito Lidion e tal, blá, blá, blá. E aí tem os robozinhos todos batendo e ela se tornando um robozinho também e batendo também. Então, tipo, ela falou com o Farouk que não queria servir ele porque ele era um robô, mas, aparentemente, quem é o robô agora? Quem é o robô? Quem é o robô agora? Gostei demais. Maravilhoso. O que pode acontecer nos próximos episódios? Que caminho que a gente deve seguir a partir de agora? Eu não faço a menor ideia e eu adoro isso. É muito bom. Eu não sou capaz nem de começar a tentar teorizar sobre o que vai acontecer nos próximos episódios porque eu não faço a mínima ideia. Lidion é aquela série que nos surpreende porque ela pode ir para qualquer lugar. Sabe o que eu estou pensando depois desse final ali e pensando que a gente sabe que vai estar escalado o professor Xavier para atuar nessa temporada e esse tipo de coisa? Eu estou com a impressão de que vai passar muito tempo no passado. E talvez, talvez, o que ele pretende fazer é ajudar o Xavier a eliminar de vez o Farouk. Então, aí sim, pode ser aquilo que tu falou mesmo. Ele eliminar desde sempre o Farouk. Não sei se o David está nessa vibe tão selfless assim, sabe? Não, ele vai continuar vivo. Só que ele vai estar sem o Farouk na cabeça e o Xavier poder ficar com ele. Vamos ver. Talvez ele está aqui justamente porque ele quer... Talvez ele queira dar uma chance para ele mesmo desde o começo porque ele sabe que ele não tem redenção também. Mas ele não há... Aí que está. Ele não acha que ele está errado. Esse é o pior tipo de problema dele. Ele é um personagem que não acredita que está fazendo as coisas da maneira errada. Ele é um personagem que acredita que está completamente certo em tudo o que ele fez. Então, por que ele tem que voltar no tempo? Porque ele quer... Boa pergunta. Por que ele quer voltar no tempo? Por que ele quer voltar no tempo se ele não acha que ele é passivo de redenção? Talvez porque ele não quer... Que ele precisa de redenção. Não, mas talvez não é uma questão de redenção. Talvez ele quer voltar no tempo porque ele não quer ficar 33 anos sendo jogado de um lado para o outro e sofrer a vida inteira dele. Mas isso fez dele que ele é agora? Mas ele não quer ser isso. Se ele acha que ele não precisa de redenção, por que ele não vai querer ser isso? Porque ele quer ter a vida dele normal desde o começo. Ele não quer sofrer como ele sofreu a vida inteira dele. Não sei. Porque dá para ver que ele está vascaindo. a Melanie de começo, sabe? Tipo, sem a Melanie não vai existir toda essa... A Melanie e o marido dela não vai existir esse lugar onde ele foi acolhido e onde a Cid foi acolhido e onde ele achou que ele tinha uma família e teve o coração dele quebrado. Talvez ele queira só nunca conhecer a Cid ou não existir a Melanie. Mas é que eu pensei... E isso seja a parte que seja eliminada da vida dele. Eu acho que a Melanie está fora dessa temporada. Eu acho que ela nem vai aparecer mais. Porque eu acho do Xavier e tal é porque ele cita especificamente essa questão. Ele cita que, tipo, ó, eu passei por isso teve um monstro na minha cabeça por 83 anos que meu pai tentou derrotar e eu tive que ir para uma família adotiva. Então, tipo, para mim foi os únicos pontos levantados por ele que fazem parecer que a ideia dele é voltar para esse ponto anterior ao Farouk entrar na mente dele. E não deixar que ele enlouqueça e vá para um hospício e assim por diante. Que foi o que eu disse antes. É, não, sim, mas eu digo, eu acho que é por causa da Melanie e tal ali eu acho que não influencia tanto. É a infância mesmo, a infância dele. Vamos ver. Vai que ele vira um X-Men aí na nova versão. Não sei. Vai que eles trazem os X-Men e aí, tipo, ele mata todos os X-Men e é, vai saber. Pode acontecer muita coisa nesse meio tempo aí. Pode acontecer qualquer coisa. A cena de abertura da Switch descobrindo o culto, toda a cena dela comendo com o pai dela numa televisão só indo embora, ela na faculdade, ela se sentindo invisível, as roupas dela. Talvez também seja isso que ela se apegou um pouco com ele, né? Aquilo foi genial. Eu achei a... Tudo bem que eu queria ver o David. Sim. E eu queria ver a Cid, eu queria ver o Farouk, eu queria ver a Carrie, o Carrie, eu queria ver todo mundo. Mas aquela cena do começo, sem ninguém, foi tão deliciosa que eu quase queria que o episódio todo fosse aquilo. Porque tu pensa que, tipo, qualquer série que tá chegando na sua última temporada e que... Praticamente todas as séries e é uma coisa que a gente reclama em outras séries. É isso que eu tava pensando na estratégia que a gente tava assistindo. Tem outras séries que a gente reclama que, tipo, ah, ela começou, começou tão lenta, ficou se enrolando tanto, Game of Thrones, blá 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 blá. Mas quando o Lidion faz isso, ela faz tão bem que não mostrar o teu protagonista por metade do teu episódio depois daquele final espetacular que teve a temporada passada. E eles fazem isso tão bem que não soa como encheção de linguiça, que não soa como enrolação e que te apresenta um personagem extremamente interessante. E que vai ser fenomenal. Importante. Outra coisa que eu tenho que falar da série é deles não terem introduzido ela na metade da temporada. Eles introduziram ela no primeiro minuto do primeiro episódio porque ela vai ser a peça fundamental dessa temporada. Exatamente. Então a gente precisa ter ela desde o começo e conhecer ela, saber como os poderes dela funcionam e como o David deve levá-la daqui pra frente. E foi tudo que eu esperava de Lidion. É saber aproveitar. Tu tem oito episódios e tu precisa contar a tua história bota a tua história pra correr mas tu não precisa tocar a toque de caixa. Tu não precisa fazer tudo corrido. Tu pode fazer com calma mas tu pode ir introduzindo os negócios desde o começo. Não é tu ficar gastando tempo com o personagem desnecessário com o voo de dragão com esse monte de palhaçada que nem foi Game of Thrones que teve seis episódios e ficou perdendo tempo com um ladainha. Isso é a maneira correta de tu fazer. É tu conseguir introduzir a tua história logo do começo mas fazer isso sem ter pressa sem parecer que tá corrido tudo. E eles conseguem conseguir fazer isso muito bem. Mais um ponto que a gente não falou a Lainy também tá ótima nesse episódio mais uma vez a Aubrey Plaza é maravilhosa. A Aubrey Plaza é maravilhosa nessa série. Com aqueles olhos bizarros de Amy e ela fica ainda mais estranha. Breakfast Queen. Breakfast Queen. Muito louquinha ela. E Lidia é uma série que dá pra gente falar muita coisa dá pra discutir muita coisa muitas teorias então se vocês tiverem essas teorias contam pra gente aqui nos comentários e se a gente tiver um bom número a gente pode fazer mais uma vez o SQ ler seus comentários e acompanhar com o Lidion também assim. Então tá gente essa foi a nossa review do primeiro episódio da terceira e última temporada de Lidion como sempre não esquece de dar joinha se você gostou do vídeo de deixar aqui embaixo seus comentários sobre o episódio se você já tem a risca chutar alguma teoria pro restante da temporada se inscreve no canal se você não é inscrito aciona o sininho pra ver nossas notificações e nos segue nas redes sociais nós temos grupo fechado e página no Facebook e ambos estamos no Instagram e no Twitter até a próxima tchau! tchau!